O gestor do mercado do município Manatuto preocupa com a condição do mercado para acumular negociantes de sira no bifão e refato em público. Quinta-feira, semana-feira, o gestor do mercado do município Manatuto Simplicio da Costa Lopes informa que suba o planejamento do município para reabrir o mercado do mercado, que deve mobilizar negociantes de sira e concentrar o valor de sira no produto do bifão e do mercado. O gestor do mercado do município Nanatuto A NENE, chegamos a informar A NENE, chegamos a informar A NENE, chegamos a informar A NENE, chegamos a informar